Olá, amigos que curtem o meu canal. Esse é meio que um vídeo de desabafo, né? Eu estou fazendo os vídeos, tentando manter os vídeos para divulgar meu trabalho, para as pessoas terem acesso à dança, para as minhas alunas estudarem, né? Só que eu não sei o que está acontecendo, que o meu canal não é um canal muito grande, não tem muita visualização. Então, para eu ganhar alguma coisa através da monetização, o que é a monetização? Se vocês repararem, os canais, os vídeos, tem os patrocinadores, né? Então, de acordo com o número de visualizações, você ganha um dinheiro, né? Você vai gerando receita. Como o meu canal dança não tem tanta visualização assim, como o canal de política, ou de receita, ou de autoajuda, ou de maquiagem, graças a Deus, que bom para eles, demora bastante. Às vezes, demora um ano, porque o Google só paga a partir de 100 dólares. Quando bate 100 dólares, eles pagam. Então, geralmente, o meu canal vai fazer 10 anos, tá? Eu não tenho 10 mil inscritos ainda. Já ganhei, sim, demorou um ano. Uma vez que demorou 2 anos para eu ganhar 100 dólares. Mas é um dinheiro que me ajuda, claro, né? Comprei um aqui, ó. Comprei um... Ai, como é que é o nome disso, gente? Um tripé, né? Para ficar um trabalho mais bacana. Estou sempre trazendo material para vocês. Só que agora, o YouTube não está monetizando os meus vídeos. Eu estou cumprindo todas as diretrizes. Eu não estou falando em política. Não estou falando o nome deste problema que está cometendo todo. Porque você não pode falar o nome do que está acontecendo. O nome... Ah, vou falar. O nome da doença. Você não pode falar. Tá? Não estou criticando nada. Nenhuma medida de governo. Não estou tomando partido de ninguém. Estou na minha. Estou dando a minha aula de dança. Tá? Enquanto nós estamos de férias. Não estou nem falando isolamento social. Quarentena. Eu não estou usando nada. Eles estão desmonetizando. Eu não estou ganhando dinheiro. É assim... Não está gerando receita. Eu tenho que pedir análise manual. Então, eu não vou. Dinheiro, mas precisa? Claro que precisa. Eu não vou deixar de fazer meus vídeos, não. Tá? Então, só que eu vou. Faz o seguinte. Já que você não pode falar nada nos vídeos. O que eu falo? Eu falo da minha dança. Eu explico a dança. Eu falo... Fique com Deus no final. Não sei qual é o problema do YouTube. Que censura é essa? Tá? Eu vou continuar gravando meus vídeos. Só que agora eu vou... Caradinha. Ensinar. Tá? E não vou falar nada. Para ver se melhora essa situação. Porque eu realmente não estou entendendo. Eu não estou cumprindo nenhuma diretriz. Eu não estou colocando pornografia. O meu vídeo está lá. Que não é específico para criança. Então, isso aqui é um desabafo. Não sei o que está acontecendo com o YouTube. Eu nunca passei por isso. Será que é por causa dos canais que eu curto? Né? Isso é censura. Mas, tudo bem. Provavelmente, esse vídeo aqui vai tomar um strike bonito. Porque uma coisa é um vídeo não ser monetizado. Porque você usa uma música. Está certo. Direito autoral. Ele coloca o anúncio. Direito autoral. Vai. Para o cantor. Está certo. Está certíssimo. Agora, o meu está com a monetização limitada. Não é não gera porque tem uma música. Está limitada porque não é adequado. Onde é que um canal de dança não tem adequação? Não estou falando o nome da doença. Não estou criticando. Não estou fazendo nada de mais. Então, continue. Eu vou continuar gravando para vocês. Continue curtindo meus vídeos. Compartilhando. É só um desabafo. O que eu estou fazendo. Está que eu precisava. O que isso está aqui. Está? Não sei se o YouTube vai me derrubar o meu canal depois disso. Já não está monetizando mesmo? Eu vou continuar fazendo a minha parte. Que é levar a dança. Divulgar a dança. Divulgar a arte. Inclusive, para quem não tem condição. Está em uma situação difícil. Tem lugares que nem dança tem. O meu trabalho com as minhas alunas é outro tipo de trabalho. E eu tenho os meus passos de dança aqui. Para poder ajudar as pessoas. E ajudar a mim também. Claro. Então, é isso. Está? Agora eu vou ficar quietinha.